Palmas para o pai da Larissa Manoela! Palmas para o Caio Castro do Socomim! É, o homem mandou bem, mandou bem. Palmas para o pai da Larissa Manoela aqui. Pega lá. Pega um pouquinho de vento de brinde da nossa produção ali. Esvoga no ar. Está difícil, tem gente que não está respirando mais. Então, buca! Esse é de brinde. Eu sei, é difícil estar ao meu lado. Elas que o digam. Me ouçam na Bucaneira AM 1750 todos os dias. Está às 6 da manhã, às 8 da noite. 12 horas sem comerciais, até porque não vende. Está emocionado. Está rolando a emoção nesse programa maravilhoso. Porque está no ar o ventilador! 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 Vem pra cá, vem pra cá, fica aqui desse lado. Você tem a chance de mudar de vida hoje. Pode acender a luz da plateia para a gente, Tchuyo! Tchuyo! Tchuyo fazendo a festa! Temos aqui esta máquina que pode mudar a sua vida. O ventilador premiado. Agora a vinheta valendo, hein? Para o vídeo. Está no ar o ventilador! Ventilador! Nós temos aqui o ventilador premiado. Baço custo, né? Orçamento. Mas você não deixa de ganhar. Porque aqui quem joga? Joga! Isso mesmo. Temos aqui 50 reais que hoje dá uma caixa de leite. Ó, o bêbado já quer tomar o quê? Uma caixinha de cerveja e um malboro. Ó, não, está tudo errado. Um pé de frango. E um combo da Dog King que é maravilhoso. Inclusive, depois daqui, a gente vai jantar na Dog King. Vocês também estão convidados aí lá a trocar ideia com a gente. Trocar ideia com a gente. Porque a gente vai estar lá. A gente, a gente da gente. Logo mais, depois daqui, Dog King estaremos lá. Estivado, um forte abraço. O nosso patrocinador aí, oficial. Para você que duvida, os prêmios todos estão aqui. Pega no meu bolso. Só não tira. Só toca no meu bolso e vê se não tem dinheiro aí. Vivo. Não tem dinheiro vivo aí. Como é que o dinheiro vai ser vivo se é papel? Ah! Eu sou o Geraldão do povo! Se tu não quiser bater palma, não bate. O artista não vive de palma. O artista vive do sorriso de vocês. Peça uma música. Tira aqui o prêmio que está aqui dentro para você ver o que você pode ganhar. O pé de frango! Então está aqui o pé de frango. Para você que duvida que é tudo mentira, aqui é prêmio de verdade. Porque quem joga... Joga! Você quer ganhar uns 50 reais o combo da Dog King ou o pé de frango? Combo da Dog King. Que está valendo mais que os 50 reais, inclusive. Maravilhoso. Duas Vina. Você gosta com duas Vina? Quem não arrisca, não? A gente nem ensaiou nada, você viu? É verdade, é verdade. O pessoal sabe tudo que a gente fala aqui. Fala um ditado popular que eles vão repetir. Quer ver? Mr. Carter aqui também, é bem. Encarnou somente a voz nele. É quatro por quatro. Atenção. Quando você disser para, eu digo para. Quando você disser além, eu digo venha. Dizem, Tsuyu, trilha de tensão. Nesse momento agora, começa o game. Vocês torcem, mãozinha para cima, que o jogo vai começar. Só deixe o Tsuyu achar trilha. O Tsuyu vai tomar no... O Tsuyu vai tomar no... Olha, cala a boca! Brincadeira, palma para o Tsuyu, senhoras e senhores, um dos grandes gêneros daqui do audiovisual. Atenção. Mediano, mediano, Tsuyu. Mediano. Atenção. Vamos ver para cima. Está no ar o ventilador premiado. Você quer o combo da Dog King? Depois daqui estaremos lá, hein? Atenção. Começa o ventilador premiado. Quando você disser pare, a gente para. A hora que você quiser, cai o castro do Socomim. Está valendo. Atenção. Parou! Pé de frango! Pé de frango! Pé de frango! Para você que acha que o prêmio aqui é de mentira, o Caio Castro do Socomim acaba de ganhar Pé de frango! Viu? Uma sopa maravilhosa. Está dentro do prazo de vencimento. Maravilhoso. Pode se abrir, pode se abrir. Pé de frango. Até porque a gente não tinha os 50 reais. Tinha 40. Porque a crise está feia. E depois daqui também pode colar na Dog King que o lanche é para a nossa conta. Fala com a gente! E esse foi o... E esse foi o... Esse foi o... Ventilador! Ventilador! Palmas para o Caio Castro do Socomim! Esse é um programa que dá prêmios, né, gente? Você acredita nos seus sonhos? A sua vida pode mudar nesse palco. A sua vida pode mudar nesse palco. A gente... O pé de frango vai te dar um novo caminho na sua vida.